Olha o DR, ele vive falando que tá com mira, ele vive falando que tá com mira, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, vai acabar essa ranqueadinha, todo mundo aqui vai entrar no DMzinho, vamos dar uma treinadinha na mira, porque Jeová tem poder, filho, olha o DRZ, parece que ele tá, porra, ele tá com cataratas, filho. 3x5x3x3x5 Arremessada Cadê o Living's, fala aí SndYl VARANDA 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 Vamos ganhar, vamos ganhar Deixa eu só um varanda sol flor dor dor dentro e aí e aí e aí e aí o larano aí aquele moleque passou varando o que dá cego de novo cara que dá para o cego tô cego de novo porra para o meu comeu como eu já primeiro pelo meu viajar me pilar o ósperzinho vem mei 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 meu deus o cara pirando muito Cego, porta, porta Ah, não dá filho, essa arma é muito ruim Meu time também é um lixo Debaixo de avanã e porta B 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 Debaixo de avanã e cravado Vai de baixo Não tá dando a cara pra mim, porra Um fundo na C4, fudeu Nice Matei um na varanda, time Tô blind, tô blind Porta B, porta B Ah, é 80 80 rampa Ah, aí fudeu, aí eu refizepinou 80 na rampa, na tripla, na tripla 80, na tripla, vai cair em baixo da varanda, acho Vai cair em baixo, acho, vai cair em baixo Ele tava tripla do ar lá A ele, boa, boa, boa Fando, ó, fando, ó Morro User joined your channel Ok, vai pro Rafael Moura, fala aí rapaziada Reforço o AWI, tô falando, parece que o meu teste não tá saindo Não me ouve Não me ouve Porra É aeado não É aeado de novo, cara Olha lá, olha lá A Adee tá pinando também Pelo amor de Deus Pneu não, pô, tem dois E mira suco no caralho Entrou mei também Me fudeu já, tô com um de vida É teu, é teu, é teu, pô É meu, é meu o caralho É teu, tá pinando, tá pinando Porra, já tô puto já Já me estressei, já tiltei já, filho Olha lá, olha lá Porra Porra, já tô tiltado já Aí, ó, tá no ar, tá no ar o AWI Ah, fudeu, aí fudeu E cego, porra Eu tava olhando a porra do chat O cara tá mandando www, cara Fedendo Porra, mulher que feio, cara Oitenta desse Torre, torre Olha o cara, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Para de reclamar Mulher que feio Cabeça de tijolo Esse moncai é meu amigo Muito bote ele Aí, tem amigão mesmo, hein Já bombeu, já bombeu Já bombeu Já bombeu Embaixo da torre Comigo, vai comer, rapaz Ó, zanguzinho aqui, ó Olha a pedra Tinha um konec A Um ponte Sua, pua Sua, pangou, sossego Sua, pangou, sossego Sua, pangou, sossego É seu, suave Peguei um A Bombe, bombe, bombe Bombe, bombe Pegou na B Boa, 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 boa Boa, 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 boa Granada Granada Ah, já não sei o que fazer Ah, e vamos pro A Pelo amor de Deus Vamos pro A Vamos pra porra do A Vai, 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 vai Deixa que eu vou ficar marcando aqui e plantar o ar a meu time é um lixo cara é meu time é um lixo cara meu time é um lixo não sabe olhar o ar lixo vai ser a mano vai ser a vai ser a fala que vai ser aí a galera não tem como ganhar não impossível ganhar impossível ganhar impossível impossível fazer jogadinho individual que me am que o time tá o coniso como que faz para saber se minha mãe é uma tilápia mano se ela não fala e que vê se você é um filho de uma mente lá tem que ser rápida agora entra passa mano fica trocando aqui não passa passa nessa bosta geral geral dá o põe geral dá o põe passa 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 manguei uma aqui na caixinha aqui ó covarde vai para aí vocês tem vip porra muito cego tão muito cego tão muito cego jogadona de passo covarde ouviu falar da covarde o time freio aqui que eu vi hein pudeu entrei entrei mais um mais um mais um mais um mais um 42 peguei mais um peguei mais um peguei mais um que é isso 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 mano vai encosta aí pelo amor de deus o time quer marcar o mesmo lugar que eu velho mano olha isso aqui eu tô eu tô marcando o galopão janelinha torre bora time bora tem base aqui base 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 vai ter mais um base aqui acho vai ajuda de me ajuda de me direita 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 pelo amor de deus fudel o cara veio costa a mana pelo amor de deus que ninguém matou esse cara velho a mano não vai perder ainda cara vai 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 todo mundo não fiquei ninguém fica meio não pega essa quatro a mano vou se fuder mano nossa penei muito fudeu quem tá vivo freia eu 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 penei eu penei eu penei três cara de costa calma geral a geral a calma 30 de lado pra você mata peguei outro peguei ta ele ta ele ta ai ta ai na frente ta ai na frente abre 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 80 nele boa caralho pensei que eu ia perder essa viado eu também pô confiei na mira não gado demais porque gado demais rapaziada que isso mano mano fala isso de mim não O que? Já bateu o cachorro. Boa. Boa! Que jogo. Me vira 10. Muito obrigado pela coca, mano. Tamo junto. Ah, foi foda ali, Eric. Me perdoa, tá bom? Você me perdoa? Granada, time. Por que eu tô descendo 3A? Só pra mim saber. Ah, mano. Eu tomei uma flecha do nada, cara. Ele tem canal no dente. É isso aí, mano. Joga GTA, joga GTA. Rapaziada, joga GTA mais tarde, mano. Caralho, olha o fund, cara. Matando os outros na faca. Dois salas, dois salas. Ai, ai, ai. Ai, ai. Rapaz, você já morreu, pô. Sai daí, viado. Aí. Caralho, o moleque esconde, hein? Não, 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 não. Não, 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 não. A culpa não é do moleque. A culpa não é dele. Olha ele, 90. A culpa não é dele. A culpa não é dele. A culpa é do cidadão. Que está atrás dessa cara. Caralho. Olha o set fire, filho. Que está, porra, está seis dias naquele segundo ali. Não sai dali, mãe. Peguei um A. Peguei o outro. Oxe, why not, why not. I'm flying, I'm flying. I'm blind. Blind, blind. Já não. Desceu, 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 desceu. Tapa, tapa, tapa. Tá maluco, cara. Ninguém é cego não, cara. A gente é... A movimentação é veloz, pô. Ó, ó, rapaziada. Eu vou ensinar aqui pra vocês. Se bem pra vocês, tá bom? Uma vez só. Vai, vai. O cara ficou puto, filho, ó. Agora vocês param aqui, ó. Paramira aqui, ó. Do lado da porta, ó. Do lado da porta, rapaziada, ó. Ó. Ó o que acontece quando vocês param a mira aqui, ó. Smoking grenade. Puxa. Tô esperando, vai. Calma. Calma. Nossa senhora. Paco, rapaziada. Tá com um e o outro eu não sei. Toma na B. Calma. Tá com um e o outro eu não sei. Obrigado.